É tão difícil pra mim, viver sem você Ação e doza de mim, não consigo me esquecer Oh, paixão demais! É só pra quem tá paixão Tudo estava bem, a gente acabou Não consigo entender, porque o nosso amor Não há explicação, sem motivo Pra quem mora assim, um grande amor É tão difícil pra mim, viver sem você A solidão não faz de mim, não consigo te esquecer O meu coração, meu suporte é essa dor Eu anjo a minha paixão, um grande amor Tudo estava bem, a gente acabou Não consigo entender, porque o nosso amor Não há explicação, sem motivo Pra quem mora assim, um grande amor É tão difícil pra mim, viver sem você A solidão não faz de mim, não consigo te esquecer O meu coração, meu suporte é essa dor Eu anjo a minha paixão, um grande amor É tão difícil pra mim, viver sem você A solidão não faz de mim, não consigo te esquecer O meu coração, meu suporte é essa dor Eu anjo a minha paixão, um grande amor 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 E venha só E agora vai começar Curte o sonho E pra completar Tem som na gestação Sem bola Requebre, requer, requer Essa noite vai rolar a curteção A tia eu tô chegando, continua, tô vazando Os dois já velados, tem o estilo bom Que a festa vai ser boa pro som do agitação Essa noite vai rolar aqui o som A galera tá chegando, sentindo um carrozão Se escreveu em gasolina, tem um vestido bom Que a festa vai ser boa pro som do agitação As latinhas tá chegando, rebolando, sem parar Se liga, tão grandinho, tão grandinho, sem amar Essa noite, então pode me chegar pra cá A festa tá movendo, meu senhor, pra acabar Que é uma gatinha, que é uma gatinha Vão dançando, rebolando, recebendo um abudinho Que é uma gatinha, que é uma gatinha Que é uma gatinha, que é uma gatinha Essa linda, pirazinha Ei, machuquiluzena, hein E olha essas gatinhas, hein Essa noite vai rolar aqui o som A galera tá chegando, sentindo um carrozão Se escreveu em gasolina, tem um vestido bom Que a festa vai ser boa pro som do agitação Essa noite vai rolar aqui o som A galera tá chegando, sentindo um carrozão Se escreveu em gasolina, tem um vestido bom Que a festa vai ser bom pro som do agitação A gatinha tá chegando, rebolando, sem parar Se liga, tão grandinho, tão grandinho, pra amar Que é tudo isso, então pode me chegar pra cá Que a festa tá movendo, tem um vestido bom Que é uma gatinha, que é uma gatinha Vai dançando, rebolando, balançando o agudinho Quebra a cartilha, quebra a cartilha de minha espécie quebrou Essa é a minha filha do dia Quebra a cartilha, quebra a cartilha Vai cantando, rebolando, balançando o arco de dia Quebra a cartilha, quebra a cartilha de minha espécie quebrou Voluntando o arco de dia Quebra a cartilha, quebra a cartilha de minha espécie quebrou Hoje acordei com saudade de você Quando olho seu retrato, lembro de tudo que a gente viveu Deixa-me rir, que ainda sou seu único amor Deixa-me rir, que vai voltar E que Deus me batou A saudade acertou o sabor do seu beijão E o calor no seu abraço Há tanta falta pra mim Por favor, por favor, não me deixe assim Sofrendo sem o seu amor Oh, 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 oh Vem ligar comigo Hoje acordei com saudade de você Quando olho seu amor Quando olho seu retrato Lembro de tudo que a gente viveu Deixa-me rir, que ainda sou seu único amor Deixa-me rir, que vai voltar Esquecer o que passou A saudade acertou o sabor do seu beijão E o calor no seu beijão E o calor no seu abraço E o calor no seu abraço Há tanta falta pra mim Por favor, não me deixe assim Sofrendo sem o seu amor Oh, oh, oh Vem ficar comigo 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 Vem ficar boa Vem ficar Mull É incrível como você consegue falar É uma conexão Sem dizer uma palavra Você não me dá a escuridão O que eu sinto Não sei como te explicar Eu te olho em uma voz Você não me diz nada O sorriso em seu gosto Me deixa saber Quem está a fim de mim Este é uma verdade Se eu olhar Me dizer o que nunca vai me deixar Eita filha sua Não amei dizer Por favor Não me deixe só Oh, 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 oh Não me deixe só Oh, 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 oh Segue falar, não vou consoar Sem dizer uma palavra Você não me dá a escuridão O que eu sinto, não sei como te explicar Eu te olho em uma voz, você não me diz nada Sorriso em seu gosto Me deixa saber quem está a fim de mim Este é uma verdade, se eu olhar Me dizer de quem acaba de deixar E partir da sua mão Me dizer, por favor, não me deixe só Não me deixe só E essa divazinha, pra tocar no seu coração Segue falar assim De tu especial, de tu de falar O teu sorriso e canta doa Que me faz bem virar A sua voz, a sua linda canção Fico no escuro de esperança Dentro de mim uma paixão Garota, eu quero ser mais que um amigo Que é zero de mim, eu gosto do paraíso Garota, escuta as minhas palavras Não deixe tudo pra depois Vamos viver Somos dois Somos dois Garota, vamos viver Somos dois Agitação do baileiro Sinto do baileiro Sinto de falar O teu sorriso e canta doa Que me faz bem virar A sua voz, a sua linda canção Fico no escuro de esperança Dentro de mim uma paixão Garota, eu quero ser mais que um amigo Quero te levar pro paraíso Garota, escuta as minhas palavras Não deixe tudo pra depois Vamos viver Somos dois Garota, eu quero ser mais que um amigo Quero te levar pro paraíso Garota, escuta as minhas palavras Não deixe tudo pra depois Vamos viver Somos dois Somos dois Garota, vamos viver Somos dois Yes, show Eita, frimora É mais uma vez falando de amor Rádio, passando o baileiro Estou sozinho Querendo o seu carinho Perdido na rua Tentando te encontrar Sem rumo nenhum Com as lágrimas que molham o meu rosto Essa solidão Só me deixando louco Tudo que eu amo Só me faz lembrar Do sabor do seu beijo E do brilho do seu olhar E do brilho do seu olhar Aí eu chorei Chorei Gritei o seu nome Mas você não responde Aí eu chorei Chorei Lembrei de cada momento As lembranças me pegaram E não suporta E não suportei Chorei Falando de amor Estou sozinho Querendo o seu carinho Perdido na rua Tentando te encontrar Sem rumo nenhum Com as lágrimas que molham o meu rosto Essa solidão Tá me deixando louco Tudo que eu amo Só me faz lembrar Do sabor do seu beijo E do brilho do seu olhar Aí eu chorei Chorei Gritei o seu nome Mas você não responde Mas você não responde Mas você não responde Aí eu chorei Chorei Lembrei de cada momento As lembranças me pegaram Aí eu chorei Chorei Gritei o seu nome Mas você não responde Aí eu chorei Aí eu chorei Chorei Lembrei de cada momento As lembranças me pegaram Aí não suportei Chorei Eita coração apaixonado É só É mais uma pra tocar no seu coração, hein? Simbola E agitação no baileiro Hoje eu acordei pensando no nosso amor que acabou Você me deixou Você me deixou Em meu peito vazio Ficou Cada momento Que passamos juntos Ficaram guardados No meu coração E não para de chorar E implora Pra você voltar Você foi embora Você foi embora Levando a minha felicidade Dentro da mala O que restou foi Apenas saudade Mas eu saí Te procurar Por todo canto da cidade Por todo canto da cidade Parei Parei de tudo Pra te encontrar Parei de tudo Pra te encontrar E no teclado E no teclado Hoje eu acordei pensando no nosso amor que acabou Você me deixou Você me deixou E no teclado E no teclado E no teclado Ficou Cada momento Que passamos juntos Ficaram guardados No meu coração E não para de chorar E implora Pra você voltar Você foi embora Levando a minha felicidade Dentro da mala O que restou foi Apenas saudade Mas eu saí Te procurar Por todo canto da cidade Por todo canto da cidade Parei de tudo Parei de tudo Pra te encontrar Você foi embora Levando a minha felicidade Dentro da mala O que restou foi Apenas saudade Mas eu saí Te procurar Por todo canto da cidade Por todo canto da cidade Parei de tudo Pra te encontrar Música 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 Estamos tão longe que já não dá mais Pra suportar essa saudade Eu preciso ouvir a sua voz Dizendo eu te amo Quando eu fecho os olhos Sinto só a respiração Tô morrendo de desejo Tô perdido na escuridão O desespero toma conta de mim Se a vida não der certo Sem você aqui Nada faz sentido Eu preciso te encontrar Espere meu amor Eu tô chegando Pra de te amar O desespero toma conta de mim Minha vida não der certo Sem você aqui Nada faz sentido Eu preciso te encontrar Espere meu amor Eu tô chegando Pra de te amar Eu tô chegando 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 Quando você apareceu O meu mundo estremeceu Na hora eu senti que estava ali A pessoa certa para me fazer feliz A minha vida entrego em suas mãos A ti como o meu coração Tô contando-te agora Dos minutos Pra te ver te abraçar e te amar Aonde estiver Eu vou te encontrar Ao seu lado viver Numa linda história de amor A minha princesa Sei que estamos longe Mas isso não vai me impedir De te amar meu bem Só a hora de estar repassionando Só a hora de estar repassionando Quando você aparecer O meu mundo estremecer O meu mundo estremecer Na hora eu senti que estava ali A pessoa certa para me fazer feliz A minha vida entrego em suas mãos Assim como o meu coração Assim como o meu coração Tô contando-te agora Mas isso não vai me impedir De te amar meu bem A minha vida entrego em suas mãos 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 E aí 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 Sonatói, hey, yeah, sonatói, já rota vamos viver, sonatói. Seu jeito especial, seu jeito de falar, com um sorriso encantador, é o que me faz delirar. A sua voz, parece uma linda canção, que quando escuto de festa, dentro de mim uma paixão. Garota, eu quero ser mais que um amigo, quero te levar pro paraíso. Garota, escuta as minhas palavras, talvez tudo pra depois vamos viver só nós dois. Garota, eu quero ser mais que um amigo, quero te levar pro paraíso. Garota, escuta as minhas palavras, talvez tudo pra depois vamos viver só nós dois. E hey, yeah, são nós dois, garota vamos viver só nós dois. E essa tuca no teu coração. Me apaixonou demais Pra quem tá apaixonado Hoje começa um novo dia A te tentar Pertar te dizer O quanto eu te amo Quantas noites fiquei chorando Só de pensar Será que eu te perdi? Assim eu não quero Por favor, me dê uma chance De te falar Você é o amor da minha vida Não quero te perder Por favor, me dê uma chance De te falar Você é e sempre foi O eixo da minha vida Anjo que cuida de mim Anjo que faz meu amor crescer Anjo que me faz sonhar Anjo que me fez viver e amar Anjo que me faz sonhar A gitação do baile Hoje começa o novo dia de tentar Tentar te dizer Por quanto eu te amo Quantas noites fiquei chorando Só de pensar Será que eu te perdi? Assim eu não quero Por favor me dê uma chance de te falar Você é o amor da minha vida Não quero te perder Por favor me dê uma chance de te falar Você é e sempre foi O anjo da minha vida Anjo que cuida de mim Anjo que faz meu amor crescer Anjo que me faz sonhar Anjo que me fez viver Anjo que me faz sonhar Anjo que me fez viver e amar Anjo que me faz sonhar Anjo que me fez viver e amar Anjo que me fez viver e amar Alô, o fim de semana chegou É só que o porra do que a gatinha já corrou Já fuma a cerveja, vamos botar pra ferver Faz o whisky, tequila, que hoje eu quero beber Alô, o fim de semana chegou É só que o porra do que a gatinha já corrou Já fuma a cerveja, vamos botar pra ferver Faz o whisky, tequila, que hoje eu quero beber Hoje eu vou beber, beber, beber Hoje eu vou curtir, curtir, curtir Tá todo mundo doido levantando o poeirão As gatinhas do diabo não são no topozão Hoje eu vou beber, beber, beber Hoje eu vou curtir, curtir, curtir Tá todo mundo doido levantando o poeirão As gatinhas do diabo não são no topozão Tá bom demais Tá bom demais Que te salva, tá certo, é que que tem Tá lotado de gatinhas, aqui eu não saio mais Tá bom demais Tá bom demais Que te salva, tá certo, é que que tem Tá lotado de gatinhas, aqui eu não saio mais Tá bom demais O fim de semana chegou O fim de semana chegou Foi só tu porcado que a gatinha já corrou Se quiser ser meu cerveja, vamos botar pra ferver Faz o whisky, tequila, que hoje eu quero beber Hoje eu vou beber, beber, beber Hoje eu vou curtir, curtir, curtir Tá todo mundo doido levantando o poeirão Tá todo mundo doido levantando o poeirão Tá bom demais Tá bom demais Que te salva, tá certo, é que que tem Tá lotado de gatinhas, aqui eu não saio mais Tá bom demais Tá bom demais Que te salva, tá certo, é que que tem Tá lotado de gatinhas, aqui eu não saio mais Tchau 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 Fábio demais, fábio demais Fábio demais, fábio demais